Bom dia! Bom dia, galera! Eu sou a Débora e eu sou o Michel. A gente tá viajando de carro aqui pela Argentina, estamos atualmente em El Calafate e hoje a gente vai fazer um passeio que é o clássico aqui de El Calafate. É, o Glaciar Perito Moreno, galera. Porque aqui é considerada a cidade dos glaciares e a gente tá bem empolgado para conhecer porque, eu acho que, quando que você tem oportunidade de conhecer um glaciar, uma montanha de gelo, né? É, uma coisa que é difícil, né? Não tem em qualquer lugar do mundo. É, ainda mais no Brasil, que a gente só tem calor, então é bem bacana a gente ter essa oportunidade e a gente vai registrar esse passeio. Acompanha a gente aí e fica de olho aí que a gente vai tentar registrar as melhores imagens aí que a gente puder. E também já dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que às vezes a gente esquece de falar, mas se puder já faz tudo isso agora para não esquecer. É, a gente agradece aí para vocês. E vamos lá, porque daqui da cidade de El Calafate até chegar no Glaciar são 80km, então a gente já tá de carro, né? Então eu acho que vai dar uma horinha, né? Mais ou menos. É, uma hora e meia mais ou menos. É, então tem um chance. O sininho é mais devagarinho. É, então vamos lá, bora! Segue nós! Tchau, tchau! 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 E aí, galera, a gente viu o primeiro mirante aqui no caminho. É um caminho bem sinuoso, muita curva Tem que ir bem devagarinho É 20 e poucos quilômetros, mas demora Porque tem que ir a 20, 30, 40 no máximo Mas é pavimentado, né? Mas é pavimentado, é bem tranquilo A gente só tem que ir devagar A gente vai parar no mirante aqui Olha só isso Parece que é de mentira Tudo isso é gelo Olha que coisa mais impressionante E aqui no lago Tem uns gelos que já se desprenderam Mas é pouquinho, né? A gente saiu aqui do mirante Que é bem rapidinho E vai chegar mais pertinho desse glaciar Olha lá Aí aqui é o segundo mirante Que a gente chegou E cada vez a gente está mais pertinho do gelo Olha Ah, tem uns barcos que vão lá E aí, amor? O que você está achando do gelo? Impressionante É? Parece que a gente está no Titanic Iceberg Iceberg É gelo, hein? E é mais frio aqui Parece que cada vez mais fica mais frio Parece que abriu a geladeira É De novo Perto do gelo, né? É O gelo é grande ainda Gigante Vamos chegar mais perto? Bora É O que é isso? O que é isso? O que é isso? É Porque a gente gosta de dificuldade Mas é tudo passarela Então é bem tranquilo É acessível, né? Não foi esse caminho Você tem que voltar Então é muito dado É, o carro vai ficar aqui Então de qualquer forma A gente vai ter que ir voltar E daqui a gente está longe Vai chegando mais pertinho Já é surreal Quando você vai ficando mais perto Vamos lá Aí a gente começou aqui Todo caminho é por essas passarelas Então é bem estruturada Tem bastante acessibilidade E vamos chegando mais perto do glaciar Aqui a gente começa a descer a passarela E cada vez a gente fica impressionada De como Esse gelo é grande Imponente Vai até lá no finalzão Olha só Tudo isso é gelo E aí galera Uma curiosidade sobre os glaciares Glaciares é água doce, né? E para você ter noção De 100% da água terrestre 97% é água salgada 3% água doce Aí desses 3% 77% são gelo Água congelada em estado sólido 23% é água em estado líquido Desses 23% 22% são águas no subterrâneo E apenas 1% é água no subsolo Então é uma curiosidade interessante, né? Em relação à importância dos glaciares E da camada de gelo na crosta terrestre Então é uma reserva natural que a gente tem Para o futuro que pode ser usada, né? Que é bem importante E é isso aí Fica a dica, né? A informação é bem legal Aí a gente está andando aqui pela passarela Tem bastante nível Tem balcões, né? Que eles estão falando, na verdade É Eles dividem por cor E aí Cada vez que você vai para mais perto Você vai vendo o glaciar de vários ângulos E também que a gente escuta às vezes uns barulhos Que parece que é de trovão Trovão É verdade Mas é porque é o gelo se desprendendo do glaciar E uma curiosidade é que falaram que esse glaciar É o... O... Você quer 10 mil dólares por pessoa só para você chegar lá de barco Saindo do Chuaia Porque o Chuaia é mais perto, né? Do Chuaia até a Antártida É mil quilômetros Está pertinho, né? Só que é uma expedição de... É o alto padrão, né? Mas está... Só de ver aqui Esse glaciar já Está ótimo e acessível, né? Para qualquer pessoa É verdade Para cadeirante Essas passarelas justamente é para cadeirante Acessibilidade, viu? Acessibilidade E galera Olha de cima ali que legal Olha Sensacional Impressionante Não é? Parece de mentira Parece um quadro É alto Tem... 70 metros de altura Maior que o... Devorá estudou bem Não estudei não Estudou Está no folhetinho do Clark É... Bom, pelo menos eu li o folhetinho Tem 70 metros de altura Maior que o obelisco do Buenos Aires Que o obelisco tem 67 E o que mais que eu te falei? Que ele é do... Maior que a cidade de Buenos Aires É, maior que a cidade de Buenos Aires É Ele é o terceiro, né? Na verdade Maior, né? Do mundo É, o terceiro maior É, foi... Tem... Quantos anos? Não, ela vai por aí Pra você ver Ela vai estudar mais Mas ela sabia Ela me falou um monte de coisa Ela estudou bastante Ela me falou bastante coisa Enquanto a gente estava Vindo pra cá Estava dirigindo Ela estava lendo É... Só que agora Ela deu branco Deu branco Ah, mas são as curiosidades Que a gente comentou É, bastante coisa É, que ele é alto Que ele não... Ele tem a vida saudável Não está diminuindo Ele consegue se manter É entre todos Na verdade, né? Ele não sofre a degradação do tempo, né? Como os outros glaciares Que acabam... Que eles estão diminuindo E esse... Parece que ele está até aumentando, né? Se não me engano É, ele se mantém Ou ele aumenta É... E... E é o único acessível, né? Assim, de... De vir tão pertinho dele Eu acho que foram essas curiosidades Vamos mais perto, galera Sem mais delongas É, vamos ver Aqui a gente está bem pertinho Na passarela, né? Bem pertinho, mais ou menos, né? É que eu dei um zoom Olha a distância que a gente está Mas só pra mostrar Que... Olha o tanto de ruptura Que o gelo tem E aí é legal que Como a gente falou Se a gente der sorte A gente escuta Essa geleira Se desprender E cair aqui na água E aí o barulho É como se fosse O de um trovão Aqui uns pedaços de gelo Que já caíram E... E a gente está aqui Observando Porque Ver um negócio desse assim É bem surreal E... E ó, está vendo? Que tem várias trincas E aí se a gente der uma sorte A gente vê ele se desprender E ele vai até lá pra trás Ó Parece um monte de suspirozinho Se você olha assim por cima, né? Olha como ele é enorme Enorme, enorme É sensacional Surreal, na verdade Ver isso aqui tão de perto Eu vou interromper Eu vou interromper E vou interromper Eu vou interromper Um... E aí, pessoal, a gente chegou aqui na parte do mirante, né? São três mirantes aqui, ali pra baixo. Na parte de baixo? Na parte de baixo, que é a parte que é mais voltada pros glaciares que tem mais propício a ter os desmoronamentos né? Então, a gente fica só escutando os barulhos aqui, parece que tá dando uns trovão. É, aí aqui tá bem pertinho acho que é o mais perto que chega É, o mais perto. Aí a gente tenta gravar o momento mas é difícil, porque quando a gente olha escuta o barulho e olha... A gente escuta o barulho do outro lado parece que é pertinho, mas não é não é lá do outro lado Mas é... até assusta, né? É grandioso isso daqui, é muito grandioso, então a gente tá aqui deslumbrando É, porque a gente tá aqui sentado, olhando observando, tirando e falando... Porque foi o que eu falei pro Michel, é um negócio assim ó, escutou? Parece que é um trovão Não é trovão não É, é o gelo caído É, o que eu tava falando pro Michel imagine que isso é algo de... Era do gelo, né? Era do gelo Milhares de anos, né? É algo pré-histórico Aí a gente vai descendo mais, né? Essa daqui é a passarela do meio, né? Parece que não, mas muda o visual É perto, mas você consegue... Ver ângulos diferentes Ver ângulos diferentes É Então a gente tá só na contemplação aqui Vamos descer mais um pouquinho Olha lá Aqui, ó Mostrar pra vocês, bora lá E aqui é o terceiro mirante Essa pausa foi pra gente ouvir o barulho Eu ouvi o barulho, vocês conseguiram ouvir Parece um trovão A gente fica na expectativa pra ver se ia cair ou não Mas não cai Aqui perto da gente não cai, né? Desculpa, amor Fala aí Aqui é o terceiro mirante O final Pra você ver o ângulo é diferente aqui A gente vai abaixando mais, né? E você vai vendo o quanto ele é alto Porque, ó Ele é grande É O começo aqui, essa ponta aqui, ó Essa ponta aqui é a mais baixa Essa aqui E a ponta que a gente tava lá em cima É uma das mais altas, né? Lá em cima, lá em cima do outro lado É os 70 metros E aqui é os 40 metros de altura É uma... 30 metros é bastante diferença, né? É, 30 metros de diferença De um pro outro É um prédio de... Quase um prédio de 10 andares, né? Mais ou menos É Mas aqui eu acho que dá pra ver Ter um pouquinho de noção, assim, como é É... É alto Aí aqui é outro ângulo, né? Que dá pra você ver um pouco melhor de como ele é alto Aí aqui é o que a gente tava falando, ó A altura do comecinho, 40 E mais pro meio 70 metros de altura E aqui esses... Essa parte do gelo quebrado Foi o que eles se desprenderam Que tá tudo esfarelado Mas dificilmente consegue pegar Esse fenômeno dele Caindo do... Do glaciar A gente sentou aqui um pouco pra Descansar Apesar que não é cansativo É... É só... Passarela é tranquila, né? E como tem todos os lugares Uma paradinha Separa, senta E é bom que todo lugar tem banco também Pra descansar A gente tá aqui agora A gente tá só contemplando aqui Essa visão É... Aqui tá uma visão legal A gente vai mostrar pra vocês A gente tá aqui sentada E aí essa é a visão que a gente tá tendo aqui Do... Do glaciar E aí a gente segue aqui Continuando a passarela É... Segue no sendero No... Sendero é caminho? Sendero, né? Sendero é caminho, né? É Aqui a gente tá quase terminando o caminho E cada ângulo é uma visão diferente Que a gente enxerga É sensacional Todos os ângulos possíveis E imaginários que conseguimos A gente filmou e registrou Aqui agora já é a passarela de cima Tá voltando Aqui dá pra ver o quanto é extenso E grande E aí galera E aí? Terminamos aqui Mais um vídeo Pra vocês A gente chegou aqui Mais um passeio Mais um passeio Mais uma trilha Uma experiência sensacional Que a gente recomenda Demais Coisas que a gente não esperava da Argentina A gente não conhecia, na verdade, né? A Argentina Não é que não esperava E aí assim... A gente nem imaginava, né? É, a gente não imaginava A grandeza, né? Porque tem muita coisa diferente Ao norte você vai ter montanha colorida Vai ter um clima diferente E aí ao sul você tem toda essa quantidade de gelo Né? Esse frio aqui Que coisa que não tem no Brasil totalmente frio É, na verdade, essa parte patagônica Que eu acho que tá surpreendendo, né? A região patagônica é sensacional, cara A gente comeu cordeiro patagônico que é muito bom E as paisagens O melhor que a gente comeu foi aqui, né? É, o melhor que a gente foi Do que a gente experimentou, né? É, da nossa experiência Da nossa experiência Então... Mas, é... Eu acho que a gente tava conversando Que a gente tá surpreendendo, né? Porque a gente não imaginava Que teria tanta coisa diferente Tanta coisa bacana Pra gente tá conhecendo E num país tão perto E do Brasil Do lado, né? Então, cara, vale muito a pena Acessível pra todo mundo Bem acessível o preço agora O Brasil tá numa condição financeira Superior, né? A gente fazia o câmbio A conversão, né? A conversão Tá valendo a pena Atualmente, hoje, né? Então, tá valendo a pena Então, cara, a gente vai pra Argentina Vem conhecer É, vale a pena Muita coisa bacana Que a gente tá conhecendo E aí, assim, hoje A gente tem que falar Que, meu, é surpreendente, cara É uma coisa que a gente nunca tinha visto E não é fácil De você glacear Não tá em todo lugar Então, é bem próximo do Brasil Bem acessível É, imagina Quando que você tem a oportunidade De... É, faz A gente tá filmando Ó, parece um quadro Assim, ó, parece que é montagem até, né? Mas é surpreendente mesmo Tudo que a gente tá conhecendo E registrando, assim Espero que ajude A quem pretende viajar É um incentivo, né? Você que tá pensando em planejar Meu, põe a data e vai Segue o sonho Porque a vida passa rápido É um talar de dedo Já passou um mês Um... Seis meses Um ano Dois anos E aí o tempo voa E você vai ver E deixa aquele sonho morrer Não deixa o sonho morrer Porque a gente tem que sonhar Pra gente ter a motivação Na nossa vida E tem que buscar realizar também, né? É, vai realizar E... Bom Sem mais delongas A gente também tem o passeio Que a gente vai ver Como que vai ser Como que funciona, né? Então E daí dos passeios A gente tá vendo Ainda decidindo O que a gente vai fazer, né? Como o Michel falou A gente veio hoje Só pra fazer a parte das passarelas E aí a gente vai decidir Se vai fazer algum de Navegação De barco De mini trekking Que eles têm Vamos ver E se a gente decidir A gente volta E faz amanhã Né? Mas por hoje É... É só, pessoal É só Então valeu Obrigada por acompanhar Se você gostou Deixa aquele joinha Deixa o like Deixa o joinha aí Pra gente Pra incentivar a gente, né? Pra dar mais conteúdo Pra vocês E se inscreve no canal É, ativa o sininho E deixa o seu comentário Mesmo que for um joinha É, um sorriso É Já A gente tá à disposição A gente quer responder Em os comentários Então uma crítica Alguma coisa no vídeo Pode colocar aí Nos comentários Que a gente agradece Então é isso aí, galera Muito obrigado Gratidão novamente E até a próxima vídeo Por isso, me dê Me dê o mundo Valeu Tchau Tchau Então fala Você quer que eu fale? Então fala Você estudou? O resto Você não fala? Vai Não fica a situação Vai Bom Vem cá, está tudo Tchau 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 Tchau